Olá amigos que acompanham a programação da Rádio Independente, falamos diretamente aqui da localidade de Barrinha, limites entre Progresso e Marques de Sousa, também aqui próximo à Bela Vista do Fon, onde vamos conversar com os moradores Valdir Trombini e Vendelino Rabaioli, eles que participaram aqui dessa iniciativa de construir uma pinguela para facilitar a vida dos moradores aqui próximos, que ficaram sem o pontilhão que foi derrubado pela enchente do mês de maio, e também tiveram grande prejuízo aqui na questão da produção aqui de suínos. Então nós vamos seguir a conversar com eles, saber como foi feita essa construção e também saber um pouco aqui dos prejuízos de tudo que ocorreu aqui no mês de maio, então início de maio aqui na localidade de Barrinha e também o futuro dos moradores aqui dessa localidade a seguir então aqui na entrevista que eles estão concedendo aqui para a Rádio Independente. Sr. Vendelino, nos fala então sobre a construção dessa pinguela. Bom, essa pinguela foi o seguinte, a gente pensou em conjunto aí com a turma que vai usar mais em fazer alguma coisa para eles terem acesso para cá. Porque tinha uma ponte aqui, um pontilhão. É, aí você fez esse pontilhão aí de madeira, uma pinguela, né? Isso se usava muito antigamente, esse tipo de pinguela. Então a gente fez de novo porque é rápido e custo baixo, né? E você tem ideia do custo disso aqui aproximadamente? Quanto vocês gastaram aqui? Olha, não deu mil reais em tudo. E foi o pessoal da comunidade mesmo que se reuniram, que fizeram. Sim, o dono do Chiqueirão e o empregado dele e eu só entrei com as ideias. E quanto tempo levou para fazer isso aqui? Foi uns três dias, né? E agora é uma solução provisória, por enquanto, né? Pro pessoal poder sair. Provisória, porque isso a qualquer momento se der uma enchente grande, isso não tem como ficar, né? E qual é a ideia de você? Já falaram assim com a Prefeitura de Progresso? É para sair um pontilhão de bueiro. Então é assim, tipo uma estiva assim, com diversos bueiros de 80. E aí faz uma laje e aí vai ter acesso quando não tem muita enchente, né? Vai ser aqui nesse lugar que hoje aqui é um passo aqui, né? Vai ser aqui, né? Sim, e a pinguela aqui, então, favorece ali, beneficia o pessoal que mora ali na família que mora do lado de lá. Sim, a pinguela é o seguinte, além do bueiro que vão colocar, se a pinguela suportar a água, quando não passa no rio com os carros, vai passar a pé na pinguela. É uma solução, então, que pode ficar para sempre aqui? É uma solução provisória, mas de repente dura até apodrecer o eucalipto, né? Já. Aí você bota outro. E como é que o senhor vê, e como é que foi aqui a enxurrada lá em Shenzhen, que esse é um arroio, né, que chega até o Rio Fão? Sim. Olha, essa enxurrada foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto. A velocidade da água, a corredeira que tinha, em 2010 ela chegou a dar maior que essa, só que essa estragou muito mais. Eu acho que foi porque, por causa da demora, porque a água subia, descia, subia, descia. E no 2010 ela deu aquela subida e depois baixou. E aí não fiz tanto estrago, mas essa aqui, essa foi para valer. Valdir Trombini, que é produtor de suínos aqui em Barrinha, aqui já do lado de Progresso, teve um grande prejuízo aqui durante a enchente aí do início de maio. E vai nos relatar agora então sobre a sua situação. Ah, sim, nós tivemos um prejuízo. Eu tenho três instalações, mais uma cozinha de compostagem de vegetais. E nessa enxurrada, que não se chama enchente, é catástrofe, né? Eu tive um prejuízo onde é que moreram, porque não foram embora. Moreram todos os animais, que eram 1.228, na fase de terminação, em 91 dias alojado. E a gente ficou com o prejuízo das instalações, todo danificado. E os porcos foram ver abaixo. Foram ver abaixo, os que não morreram ali. E todas as instalações foram danificadas, que não tem mais condições de trabalhar. E vocês tiveram também aqui uma situação complicada com os porcos, que permaneceram aqui, do que sobrou, que também depois tiveram que ser sacrificados ou distribuídos. É. Foi assim, em torno de uns 700, 700 animais foram embora. E uns 300 devem ter morido. Moreram ali, foram enterados. E daí sobrou mais uns 250 animais, que ficaram ali no mato, na propriedade do vizinho. Daí foram distribuídos alguns aí, para nos sacrificar. Também tivemos difícil acesso para as máquinas vindo, para os interesses de bicho. E daí o prejuízo foi muito grande. Vocês ficaram bem vários dias aqui, sem luz. Ficamos 17 dias sem energia aqui. E 17 dias praticamente sem acesso. Bom dia, Trombini. E a partir de agora, já dá para definir o que vai dar continuidade? O que a produção vai parar ou está pensando ainda? Não. Continuar com a integração... Integrar os animais, eu decidi que não vou mais produzir. Porque o prejuízo foi muito grande. Só nas minhas instalações, em torno de... Eu perdi em torno de um milhão e meio, dois milhões de investimentos. De Barrinha, aqui em Progresso Especial, para a Rádio do Pedente, repórter Alício de Assunção. Tchau. 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 Obrigado.